sobre a América, né? Que a América, ela é fértil. E que as pessoas que vieram conquistar as Américas, eles cresceram 20, 30 vezes, até 40 vezes mais na América do que nos seus próprios países. Falei também sobre Portugal, que Portugal, apesar de ter dado origem ao Brasil, o Brasil cresceu 50 vezes mais que o Portugal. Portugal é tamanho de São Paulo. Toda Portugal é tamanho de São Paulo, mil pessoas a menos. Portugal tem 10 mil pessoas. 10 milhões, né? O São Paulo, capital, tem 11 milhões. Recife deve estar em torno de 8 milhões. São Paulo completa tem 45 milhões. Então, a conclusão é, veja aí no nosso canal, o Mistério das Américas, Jó Iusco de Assis, a América é ferticilíssima. Ferticilíssima? Ferticilíssima. Porque os judeus cresceram mais na América do que lá em Israel. Os portugueses cresceram mais na América do que lá em Israel. Os espanhóis, jois, 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 cresceram mais na América do que lá na Europa. Os ingleses cresceram mais na América do Norte do que na própria Inglaterra. Então, poderíamos chegar à conclusão que os territoriais e a América é tremidamente fértil. E que a terra das Américas é a terra das oportunidades. Os portugueses nobres vivem mais no Brasil melhor do que lá. Aí você tira o salário de um deputado português e um deputado brasileiro. Um juiz português e um juiz brasileiro. Aí você vê o PIB, PPIB é Bé. PIB brasileiro e o PIB português. Não estou dizendo e desprezando ninguém. Estou dizendo que nós crescemos muito. E que a ideologia que nós temos, que nós somos lascados, é uma ideologia que alguém botou na cabeça da gente. Nós somos ricos! Então, vamos lá. A Inglaterra fundou os Estados Unidos as Américas. Aí se fundiram e fundiram os Sioux, Cammanche e Apaches, que eram noruegueses, que eram vikens. Eles eram vikens. Então, qual é a maior cidade do mundo? New York! New York! New York! New York é metade da vida da França, metade da vida de Londres. E New York é quase duas vezes maior. Então, quando a gente pesa na balança, então chegamos à conclusão que, apesar dos roubos e safadezas que existem entre nós, nós somos uma terra abençoada por Deus. Apesar de ter muita gente amaldiçoada no Brasil. Mas o Brasil e a América é abençoadíssima. Vamos lá nas estatísticas? Quanto é que a Inglaterra produz? E quanto é que Nova York e Estados Unidos produzem? Quanto é que Portugal produz? Qual é o PIB deles? Qual é o nosso PIB? Tamanho de suas cidades. Tamanho de suas cidades. Todo Portugal é quase o tamanho do Recife. Aí você tem Manaus, tem as capitais do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Ponta Grossa. Então, chegamos à conclusão que existe um plano do diabo em fazer e pensar que nós somos terra de fufu lascados. Mas essa terra é uma terra de abençoados. Agora, trouxeram um bocado de gente para cá que interagiu conosco. E, inclusive, aqueles portugueses, se você for atrás da família... 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 Eu gosto demais de estudar famílias. Aí, quando você vai lá em Portugal, Espanha, e vê a família, é o tamanho do ovo. Chega no Brasil... Oxê! Então, se nós fomos pelas estatísticas, que não é aquelas estatísticas compradas, que existem algumas, será que tem? Então, nós estamos bem na fita. E o que está havendo conosco? É que nós fomos treinados a ser colônia. Sabia que tem menos de 200 anos que nós deixamos de ser colônia? Nós não fizemos 200 anos. Então, choveu ontem de telefonema. Foi a programação de ontem, né? Sobre o crescimento do Brasil, das Américas. A América é uma mulher super fértil. Apesar da roubalheira e dos assaltos que fizeram em nós, ou seja, na América, a América continua rica. Olha a hora do anjo, sim. Então, se você pega a estatística, estatística, o cara diz, eu estou doido para ir para Portugal. Tudo bem, vá. Se Deus tiver de abençoar em Portugal, abençoa. Sim. Mas nós temos aqui o Rio Grande do Sul, temos Paraná. Paraná tem lugar de florestas. Tem Tocantins, que tem lugar que não tem nem dono ainda. O Brasil não afundou. O Brasil não tem homem no mundo que afunde, não. Porque há 500 anos somos roubados. E até agora continuamos ricos, então temos muita coisa. Né? É? É. Então, as Américas são ricas. 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 Então, me diga uma coisa, quantos anos existe a Inglaterra? E quantos anos existem os Estados Unidos? Então, quem é que manda no mundo? Hum? É. Veja aí essas questões, são interessantíssimas isso. Isso é muito interessante, gente. É. É interessante demais. Mas, porque, é, dizemos que a América não presta, não sei o que lá, não presta. Às vezes tem gente que não presta na América. Mas a América é rica. E maravilhosa. E é uma terra boa. Hã? Você já percebeu, por exemplo, que os judeus cresceram mais nas Américas do que em Israel? Ou seja, eles cresceram muito mais aqui e se tornaram mimi, lili, onários, do que lá. Muitos judeus que estão em Israel não são milionários. E muitos judeus que vieram para o Brasil ficaram milionários. O Brasil é rico, mas tem algo que tranca. E quando libera, vai uma explosão de bênção. É, 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 rica do poder de Deus. Rica de tudo. Rica de tudo. Ande pelo Brasil que você vê que o Brasil é rico de tudo. O que falta é nosso povo despertar. Eu tive um lugar onde uma fonte d'água, ela dá bilhões de litros d'água por hora. Bilhões. Então chegou uma rede internacional e tentou comprar esses bilhões de água do cara lá. E o cara disse, não, não vou vender não. Então está lá, todo dia desmanchando bilhões de litros d'água mineral. Não precisa fazer nada, é só botar dentro da garrafa e vender. Uma das melhores águas do Brasil. Mas o cara não quis vender, ou não quis alugar, ou não quis emprestar. É, ele podia estar em Londres. Ele podia botar um caninho. Água não vai para o rego da água e não vai embora? Mas ele ficou preocupado. Aqui é um lugar, um paraíso, né? Eu não vou... O que é que tem? Bota um estrado, o caminhão vem, enche d'água e vai embora. Entendeu como é a coisa? Mas aí o que é que acontece? O cara tem opção, né? Então o Brasil é rico, maravilhoso. Você pode olhar, família fulano. Inclusive a família real brasileira, que eu admiro tanto, que eu gosto demais, ela cresceu mais do que a família real de Portugal. E só não é mais poderosa porque entrou-se um novo sistema político, né? Mas se a família real brasileira continuar se dominando, através de Dom Pedro II, a família real brasileira teria dez vezes o tamanho da família real, que é a mesma família portuguesa. Os territoriais da América são tremendos. Entendeu? Os territoriais são tremendos. E nós somos riquíssimos. Um dia nós se convencemos disso. Então, preste atenção, tá? A Itália é um país bom para mostrar. Todo mundo é bom. Não estou dizendo que ninguém é ruim, não. Compreenda o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que ninguém é ruim. Mas a raiva que o brasileiro tem do Brasil, às vezes, é dele mesmo. Porque se o cara vive com raiva dentro de uma comunidade, onde ele não pode nem soltar um pum, então ele faça de tudo para ir para um lugar onde ele possa crescer. Mas não faz. Então, fique reclamando a vida toda. Entendeu como é a coisa? Se não tem mais espaço, não tem mais espaço, então o que fazer? Não tem mais espaço. Os passarinhos estão morrendo. Então, procura um espaço. Não, procura não. Então, fica aí. Você está entendendo? Então, a América é maravilhosa. Como é que um povo... Inclusive, não é só judeus, não. Juntar árabes. E outros povos vêm para o Brasil e detonam. E nós, fufu lascado. A América é rica. Então, se você está em uma comunidade que você não pode soltar nenhum pum porque não tem espaço, porque você não faz um plano para mudar para um outro lugar onde tem espaço. Não. Então, o que você quer da vida? Não sei. Então, fica aí. Fique aí e fique aí. É porque mudar é difícil. Mudar dá um medinho na coluna. Por isso, todo mundo, quando vai casar, tem aquele medinho. Porque é mudança, não é? O Brasil é próximo. O problema é nós. Muitas maldições. Vamos quebrar em nome de Jesus. João, João, João. É. Eu acredito nisso. No momento que a gente quebra a maldição, vou dizer mais. A Igreja Católica, ela cresceu mais no Brasil do que na própria Itália. Em termos de membros e território e templos e riqueza, a Igreja Católica no Brasil sempre foi muito rica. Muito rica. Né? Então, a Igreja de Crente, a Igreja dos Crentes, cresceu no Brasil mais de onde nasceu. No Brasil tem mais Igreja de Crente do que na Alemanha. O Brasil, os crentes não nasceram na Alemanha? Hein? Agora, soma quantos crentes tem só no Brasil. Dá 30, 40 vezes mais um tanto da Alemanha. Não. Se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor, tá? A gente tá pra conversar, a gente tá conversando. Por isso que a turma outra ligou pra mim, pastor, não tinha parado pra pensar nisso. Vamos lá. A Igreja Evangelica nasceu aonde? Nasceu na Alemanha. Nasceu na Noruega, né? Com os calvinistas, certo? Agora, pegue o tanto de crente e igrejas que tem evangélica na Alemanha, na Noruega, nos Países Baixos. Não dá a metade das igrejas do Rio de Janeiro. Não dá a metade da igreja do Rio de Janeiro. O grande poder de Roma, que abrange toda a Europa, tudo bem, não dá pra vencer, mas que tem mais católicos em termos de país no Brasil do que em Roma. Crente, tem mais crente aqui. E você vê as igrejas de crente aqui no Rio de Janeiro, Templo de Sedequê, de Salomão, Templo de Sedequê, de Televisão. Agora vejo os crentes lá na Alemanha. O cabaliga pra mim, pastor, às vezes eu vou pro culto aqui e dá sono, cara. Primeiro ponto, segundo ponto. E é três gatos pingados. E depois desse negócio, agora ninguém vem. Então, você vê aí que só o pastor brasileiro, ele arrasta milhões e bota tudo dentro de um estádio. Então, nosso povo, nosso territorial, a América é uma mulher fértil. É a terra das oportunidades em América. A terra das oportunidades. Hã? É. Então, vamos lá. Crente, tem mais aqui do que lá. Tudo bem. Católico. Católicos em Portugal. Tem mais católico aqui do que em Portugal. Certo. Vamos ver mais. Fábricas. Tem mais fábrica aqui do que lá. Então, nós crescemos muito. Não estou dizendo que um é ruim, o outro é bom. Não estou dizendo que nós não é lascado. E as estatísticas mostram isso. Vamos lá pro nosso pai. A gente está falando do nosso pai, né? Nosso pai e nossa mãe não é de Portugal? Lembranças a Portugal. E abaixo minha cabeça é Portugal. Mas, quem que tem mais petróleo? Portugal ou Brasil? Brasil. Quem que tem nióbio? Brasil. Quem que tem diamante? Brasil. Quem que tem ferro, níquel, zinco? Brasil. Quem que tem grafite, que é o ouro que vem aí? Brasil. Então, nossa terra é maravilhosa. Agora, você também faz a mesma coisa com o Canadá, com os Estados Unidos e a Inglaterra. Você faz a mesma coisa com a América Central e a Espanha. Você vai notar, o amigo meu chegou para a gente. Em duas horas aqui, eu cruzei três países. Como é, irmão? Em duas horas, eu no meu carro, ouvi no senhor, eu estava na rádio, né? E ele me ouvindo. Ele disse, eu cruzei três países. E assim é? É, pastor, os países daqui não vão muito grandes, não. Tu sabe o quanto tempo uma pessoa passa para cruzar o Brasil de carro, se sair lá de Manaus? Não precisa nem sair da boca do Acre, porque a boca do Acre, para vir, eu acho que não tem rodovia, né? Mas vamos dizer, se a gente sair lá da boquinha, e aí da boca do Acre, tem dente? Tem, tem. Tem dente, tem língua, tem tudo. Então, se a gente sair da boca do Acre, para Pelotas, sabe quantas semanas a gente passa? Quantos quilômetros são? São mais de 10 mil quilômetros. Mais de 10 mil quilômetros. Nós somos quase do tamanho da Europa. Só o Brabrá, só o Brasil, Manaus, é muito maior do que Portugal, quase, né? É. Quem é maior do que Portugal é São Paulo, com 11 milhões de pessoas. Eu não sei quantos milhões tem Manaus. Mas, assim, isso nos faz saber o seguinte, nós somos ricos, mas não sabemos lidar com nossa riqueza. Né? Entendeu? É. Vamos ser peritos igual a judeus. Os judeus chegam nessa terra e botam para bombar. como eles fizeram o Recife. O Recife foi levantado pelo dinheiro e a força judia. Aí, os judeus foram expulsos daqui. Problemas políticos. E eles fundaram Nova Iorque. Então, em 300 anos, Nova Iorque se tornou a maior cidade do babababá do Brasil. Foi o que houve. Apagou, foi. É, interessante demais isso aí. Não é? É. Então, é. Eu ouvi uma reportagem com um líder religioso que estava preocupado com o Brasil, porque os evangélicos estão crescendo muito no Brasil. Evangélicos e católicos crescem muito no Brasil. E eles se dão bem. Se dão bem. Tirando algumas divergências, nós se damos muito bem. Tanto nós temos mais evangélicos do que na Alemanha, que nasceu os evangélicos, do que na Noruega, que nasceu os evangélicos, do que na Holanda. Nós temos mais igreja do que na Holanda, que era evangélica. Como também nós temos mais católicos do que Roma. Mais católicos do que Portugal. Não. Então, é uma terra fértil. Tivemos muitos filhos, muitas, muitas cabeças, muitas pessoas. Então, isso vem dos índios também. Isso vem dos territoriais. E vem dessa terra que é fértil para tudo. Para as coisas boas e coisas ruins. Até os puícos brasileiros ganham e têm melhores salários do que os portugueses. Eu estava até assistindo a uma reportagem que tem um país aí que os políticos vão de trem para a sede. A gente vai de helicóptero. E um bocado de negão com a R15. Protegendo ele. Então, nós não estamos em desvantagem tanto assim. Isso quer dizer que os portugueses não foram tão ruins assim, mas encontraram em nós uma terra maravilhosa. Encontraram uma terra fértil. Uma terra maravilhosa. E isso vale para judeus, portugueses, ingleses, franceses. A França não investiu muito, não. Mas a Espanha. Em Pernambuco, tem mais de 10 milhões de pessoas. Está vendo? Então, Portugal é do tamanho, em termos de população, do estado de Pernambuco. Alexandra Lins. Você está entendendo? Então, nós não estamos tão ruins na fita assim. E, veja lá o estudo que eu dei ontem sobre a América e o crescimento na América. A América é a terra das oportunidades. Lembre-se disso. Tem as bandidagens, tem as frescuras. Tem. Mas quem é que não tem? Mas vamos escapar. Dizem que em Indaiatuba é um ótimo lugar para morar. Em Indaiatuba, já ouvi falar nisso. Eu não conheço em Indaiatuba, não. Verdadeiramente, é um país abençoado. Sim. Então, você vai comer o melhor dessa terra? Sim ou não? Ou vai deixar os outros de fora comer? Coma o melhor da terra. Exija. E a terra vai te dar, porque você tem direitos. Direitos espirituais. Dizem que o melhor da terra é o melhor da terra. Dizem que o melhor da terra é o melhor da terra. Dizem que o melhor da terra é o melhor da terra. Dizem que o melhor da terra é o melhor da terra. Obrigado.